E Maria do Rosário Gonçalves disse hoje estar disponível para mais um mandato na presidência da CNE se a magistratura judicial assim o permitir e se os parlamentares assim o desejarem. O mandato da atual comissão terminou desde maio do ano passado e está-se a aguardar a nova composição. O mandato dos atuais membros da Comissão Nacional de Eleições terminou em maio de 2021 e conforme manda a lei estão a aguardar a nova composição desse órgão mantendo-se em funções até a tomada de posse da nova comissão. A atual presidente da CNE Maria do Rosário Gonçalves disse entretanto disponível para mais um mandato se a magistratura judicial assim o permitir e se os parlamentares assim o entenderem. Sendo o quadro da magistratura judicial eu devo servir onde o Conselho Superior da Magistratura Judicial entender pelo que se for do interesse portanto dos parlamentares e o Conselho Superior da Magistratura Judicial a autorizar eu exercerei portanto o segundo mandato com o mesmo entusiasmo, o mesmo engajamento como também faria isto também no tribunal portanto onde estou o quadro e faço parte. Portanto estou disponível para servir na comissão ou nos tribunais conforme for entendimento. Portanto, sem saber ainda se vai continuar à frente da CNE ou não, Maria do Rosário Gonçalves faz para já um balanço positivo. Conseguimos realizar três eleições em 2016, realizamos eleições de 2020 e 2021 num contexto muito adverso que todos nós conhecemos as autárquicas em 2020, legislativa e presidenciais em 2021 nessa perspectiva do cumprimento do mandato de realização de eleições credíveis, transparentes, justas e com resultados aceitos nós consideramos que esta Comissão Nacional de Eleições cumpriu integralmente este mandato. Agora que a CNE está instalada com dignamente, o próximo objetivo da instituição é contratar o pessoal previsto no quadro aprovado desde 2015. O que não foi ainda conseguido, também dado a precariedade e a insuficiência do espaço anterior, é o grande objetivo, a estabilização do quadro do pessoal. A Comissão Nacional de Eleições precisa do pessoal, portanto, permanente, experiente e que seja, portanto, comprometido com os valores da Comissão Nacional de Eleições e será o próximo dossiê, portanto, em que esta comissão ainda trabalhará na perspectiva de passar à próxima comissão que vier, portanto, também um quadro do pessoal que vá de encontro, portanto, às suas necessidades. Outro objetivo é a digitalização e automatização da CNE, que já está em curso e poderá ser concluída ainda este ano. Com vista, portanto, a cumprir uma promessa que era a de melhorar a preservação da memória política eleitoral através dos documentos eleitorais. Ficou também, naturalmente, para esta comissão, a alteração do código eleitoral. Quando tomamos posse, já havia essa perspectiva ou este anúncio por parte do governo ainda em 2015, portanto, não foi concretizado. Nós, portanto, nesta comissão não vimos esta realização, mas estamos crendo que o governo e a Assembleia Nacional ainda vão a tempo, portanto, de concretizar este grande objetivo que é uma revisita ao código eleitoral, no sentido de adaptar, portanto, a lei eleitoral às novas dinâmicas sociais e políticas decorrentes das eleições. Fica o olhar que a atual presidente da CNE lança sobre o mandato, enquanto se aguarda a nova composição desse órgão.